E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer o guia do campeonato português, um guia que foi elaborado pelo Daniel Pereira que é tipster e trabalha comigo e também por mim né, eu fiz toda a formatação, fiz alguns ajustes ali no guia e aí vou mostrar aqui pra vocês né, esse guia já foi disponibilizado lá no Telegram em primeira mão, mandei lá pra galera que já faz parte do meu canal no Telegram e agora eu tô mandando aqui pra vocês que fazem parte do meu canal no YouTube né, o campeonato português o campeonato português começou ontem, dia 3 de junho de 2020, teve o retorno aí do campeonato da primeira liga portuguesa, hoje já temos mais alguns jogos e aí eu vou passar aqui esse resumo aqui desse guia do campeonato português, beleza? Só explicar mesmo como é que faz pra baixar e o que é que vem nele né, olha só, essa aqui é a página inicial né, guia do apostador do campeonato português, onde fala sobre um resumo aqui da competição, o que é que as equipes brigam, o que esperar das rodadas finais, qual era a situação das equipes antes da pandemia do coronavírus né, isso é muito importante você saber antes de colocar suas apostas e aí nós temos aqui um resumo também das estatísticas da competição, melhor ataque, melhor assistência, mais assistência, artilheiro do campeonato, aqui o líder do campeonato é o Porto né, até agora porque o Porto perdeu ontem do Famalicão, times com mais vitórias, times com mais derrota e tudo mais, tem aqui alguns gráficos também das estatísticas da competição, média de gols feitos, sofridos, ambas marcam e o resumo de cada equipe né, como é que ela vem, a pontuação na tabela, qual é o objetivo do time, se é brigar pelo título, se é como aqui no caso do Braga e do Sporting, uma vaga na Liga Europa, se é o meio de tabela, se é lutar contra o rebaixamento, tem algumas informações aqui sobre contratações, sobre jogadores que estão machucados, retorno, então eu vou deixar aqui na descrição esse guia, é só você entrar lá no meu canal do Telegram, olha só, o canal do Telegram é esse aqui ó, foi publicado ontem, guia do apostador campeonato português, vou deixar o link, você entra no meu canal do Telegram e baixa o guia, beleza? É só clicar nesse arquivo aqui ó, nas mensagens que foram publicadas no dia de ontem, dia 3 de junho, e esse canal do Telegram aqui, ele já tem mais de 9 mil pessoas, e eu estou fazendo algumas apostas aqui com a galera no campeonato português né, passando minha visão sobre as partidas, e aí se você quiser fazer parte desse canal também pra entender como é que eu atuo no mercado ao vivo, nas apostas, pra que vocês possam receber as minhas operações também, eu vou deixar o link aí do Telegram pra que você possa fazer parte, beleza? Beleza? Esse vídeo é um vídeo bem rápido, só pra explicar essas questões mesmo, do campeonato português, que já está de volta, você já pode realizar suas apostas, se você ainda não tem conta na 8-Bet, o link pra se cadastrar está na descrição, você pode ganhar um bônus de 200 reais, e aproveitar né, até porque eu utilizo como base as odds da 8-Bet, e se você ainda não tiver conta lá, você pode aproveitar as boas odds, um bom suporte que a casa oferece, até porque é uma casa de apostas asiática, que tem bons limites de apostas também, beleza? Beleza? É isso, tamo junto e até o próximo vídeo.